O plenário está assim, sem carpete, com a pintura sendo feita. Regina Sioffi quis aproveitar o recesso para realizar algumas intervenções no prédio. A previsão de gastos é de 80 mil reais. A fiação também vai ser trocada. Algumas das reformas que serão realizadas há 30 anos não são feitas. É uma intervenção necessária para que a gente possa voltar a expandir, ter o nosso plenário original, inclusive aumentando a capacidade de atendimento à população para a participação dos trabalhos da Câmara Municipal. Nós vamos aumentar em 20 lugares, portanto vamos ter 100 lugares. Eu acho que isso é importante, nós darmos essa condição também para a população, além também de nós podermos fazer uma manutenção que é necessária. A mesa diretora que precisou ficar num recuo por um risco de desabamento nos fundos do edifício Bauchita vai voltar ao palanque. Na época de risco, o presidente da Câmara era Paulo Tadeu, que ficou feliz em ver a atual presidente fazendo as reformas. É importante dizer que isso foi possível, porque a questão de segurança do corte da rocha atrás do prédio foi resolvido. foi feito um trabalho de contenção das rochas e das pequenas pedras e isso deu segurança, deu tranquilidade para que a presidenta tomasse essas medidas e essas providências que devolvem à Câmara, repito, a sua originalidade. A previsão para o término da obra é ainda final deste mês, antes de começar os trabalhos ordinários na Câmara. Agora, um assunto que gera muita dor de cabeça no Legislativo é a possibilidade de se aumentar o número de vereadores. Se isso realmente acontecer, outras reformas serão feitas neste espaço. Para a Regina se aumentar para 19 vereadores, a situação vai ficar complicada. Se caso tiver o aumento de vereadores, nós vamos ter que pensar em uma outra solução. É claro que vai ser uma solução até mesmo bastante complicada, porque nós já estamos bem engessados aqui, inclusive os vereadores trabalham em condições bastante precárias, a meu ver. Mas aí nós vamos ter que pensar em uma solução, visto até aqui, colocar aqui no plenário não vai ser tanto problema. O problema serão os gabinetes, que nós não temos mais onde colocar. Obrigado. 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 Obrigado.